Depois do aumento nos combustíveis e nos alimentos, agora é a vez dos remédios. Vai ser o maior em 10 anos. Juliano Dippe. A ID gasta quase mil reais com remédios todos os meses. Eu acho um absurdo. Ainda a moça da farmácia falou, dona, a ID vai aumentar o mês que vem. O que você quer que eu faça? Eu tenho que tomar. O preço alto tem explicação. Eles definem o preço máximo de acordo com países, com medição do preço nesses países. São países ricos que tendem a ter preços já mais elevados em relação ao Brasil. Cerca de 10 mil medicamentos são reajustados uma vez ao ano. Este ano, a previsão é de aumento de cerca de 12%, pouco acima da inflação. A boa e velha pesquisa de preço é a melhor saída, já que de uma farmácia para outra, um mesmo produto chega a variar de preço 400%, até mesmo entre unidades da mesma rede. E tem também o medicamento genérico, com essa faixinha amarela aqui, que chega a ser até 30% mais barato. Já chegou a economizar quanto? Nossa, de um produto para outro, coisa de 30 reais. Só em um remédio aqui eu estou economizando em conta uns 40 reais. Ah, é uns 50%, às vezes você consegue pela metade do preço. A Amanda disse que hoje economizou, mas já se prepara para pagar mais caro mês que vem. Graças a Deus a gente tem a condição de estar comprando, e quem não tem?